Boa tarde, estamos aqui começando mais um Câmera ao vivo, aqui no pé de coisa, estou aqui na mão neste momento com um cacau, uma fruta aqui da nossa, do nosso sítio, aqui na São Domingos, proximidade Conceição da Aguaia, estou mostrando aqui para vocês, Pois é, muito bem, muito chique, estamos chegando aqui debaixo de um pé de cacau, aqui onde você pode ver a fruta de perto, subindo aqui, mais cacau, e aqui eu estou com esse cacau na mão, que é muito bacana, como você pode ver lá em cima tem mais cacau, Então, é isso aí, voltando aqui, logo mais aqui na frente tem outro pé de cacau que está cheio de cacau, aqui vocês vão vendo, muito cacau, e é isso aí. Agora eu vou aqui, vou quebrar o cacau diretamente, para você ver, como é bom. Cheguei aqui neste canto, hein? Muito bom, muito bom. Obrigado pela atenção.